Vai pra Interlagos e tá com medo da sua camiseta da Paddock BR não chegar a tempo? Fique tranquilo, compras feitas até o dia 15 chegarão a sua casa a tempo do Grande Prêmio do Brasil, então não perca a oportunidade, entra pelo link na descrição, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. E lembrando que quem efetuar as compras acima dos R$199 vai ganhar o chaveiro de metal belíssimo que tem lá na Paddock BR, então não perca a oportunidade, novos modelos, modelos antigos, todas as equipes de pilotos, moletons, polos, 100% algodão, entra aí na descrição. E tem jogos e gift cards na Instant Game, não vai perder também essa oportunidade, adquira lá o seu game, tem muitas promoções rolando, inclusive de jogos lançados recentemente, promoções muito boas, entra lá. Olá, amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, estamos tendo vários vídeos nesses dias e hoje nós vamos para uma matéria excepcional do Fórmula Passion, como sempre, a fonte estará aí na descrição, falando de todas as chegadas e partidas das equipes, dos líderes, dos chefes e nos dá um vislumbre, nos dá uma ideia do que está rolando nesses bastidores e da debandada que está rolando em algumas equipes. E eu sei que uma delas você já tem noção de qual seja, a gente tem falado aqui no canal, então você vai vendo como as coisas vão se confirmando e a gente vai entendendo cada vez mais da Fórmula 1 através desse tipo de matéria e também dos rumores que estão rolando, muita coisa para a gente compreender esse esporte que é muito fechadinho, a gente tem que ficar caçando as informações. Mas vamos começar então com a Sal Beraldi, duas baixas importantes, Andréa Seidel, que era o gerente do programa, o cara que estava tomando conta do programa de Fórmula 1, e o Oliver Hoffman, que era o representante geral do programa, saíram, lembrando, eles tretaram lá dentro, teve uma disputa de poder e os dois foram chutados, beleza? Também teve o Ruff Buscombe, que era chefe de estratégia e foi virar comentarista de TV. Já nas chegadas para a equipe, nós sabemos o Mattia Binotto, para ser o cara que vai agora comandar o programa Audi, o Jonathan Wheatley, que chegou para ser diretor de equipe, ele era da Red Bull, o Stefano Sordo, da McLaren, vindo para ser diretor de desempenho, Stefan Strongs, da Mercedes, para ser diretor do programa, Lee Stevenson, que era da Red Bull, para ser mecânico-chefe. Então, nós temos boas chegadas para a Sauberaldi, que está investindo no programa, três baixas grandes, mas também contratações grandes. Vamos falar de Alpine, que também tem muita gente saindo. O Bruno Famini saiu, ele era o diretor da equipe, ele foi para outra área do programa da Renault, o Matt Harmon, que era o diretor técnico, está indo para a Williams, o Dirk DeBerro, o DeBi, que era o supervisor da aerodinâmica, não se sabe necessariamente o futuro dele, Bob Bell, que era o consultor, foi para Aston Martin, Richard Fritz, gerente de desempenho, foi para a Williams, e tem uma notinha de rodapé falando que com essa pausa no programa dos motores, da unidade de potência, pode sim ter um êxodo também de pessoas grandes lá dos motores. Só que também chegou muita gente na Alpine. Oliver Oakes, da Hightech, chegando para ser chefe da equipe, Flávio Briatore, como bem sabemos, consultor executivo, o Sanches, que veio da McLaren para ser diretor técnico executivo, o Michael Broadhurst, que veio da Red Bull para ser chefe de aerodinâmica, Vim Danane, da Red Bull também, chefe de desempenho, Jacopo Fantoni, que era da Ferrari para ser o vice-engenheiro-chefe. Então muitas chegadas importantes na Alpine, que é aquele ciclo normal, sai gente, entra outros absolutamente normal. Na Williams nós temos boas chegadas, hein? Matt Harmon, saindo da Alpine, indo para ser diretor de design, Fabrice Moncade, da Ferrari, para ser chefe de ciências computacionais, Juan Molina, da Haas, para ser chefe de aerodinâmica, Steve Winstley, da Red Bull, para ser engenheiro-chefe, Richard Fritsch, vindo da Alpine, sendo chefe de sistemas de desempenho, e o Soren Sheran, da HPE, para ser chefe de oferta de informações e análises. Você não tem grandes partidas na Williams, o que é muito bom, chegando muita gente e não está saindo gente importante, excelente para a Williams. Já na Haas nós tivemos algumas saídas grandes, Gunter Steiner, que é o chefe da equipe, saiu, Simone Resta, diretor técnico, está indo para a Mercedes, Juan Molina, da aerodinâmica, indo para a Williams. Nas chegadas nós sabemos que não teve ninguém, porque o chefe de equipe foi promovido, então não tem chegadas grandes na Haas. Racing Bulls nós temos como partida o Franz Tosch, que era o diretor da equipe, aposentou, e de chegada o Lohan Mackis, vindo da Ferrari, para ser o novo chefe da equipe, no lugar do Franz Tosch, ou Laurent Mackis, como gostamos de falar aqui. Aston Martin, o Martin Whitmarsh, que era CEO, saiu da jogada, e em compensação nós temos a entrada de Adranil, vindo da Red Bull, Henrico Cardilho, vindo da Ferrari, para ser diretor técnico, Andy Cole, da Mercedes, para ser CEO, no lugar do Whitmarsh, lá em cima, Bob Bell, vindo da Alpine, para ser diretor técnico executivo. Grandes chegadas na Aston Martin, que é a equipe que mais investe na Fórmula 1, está fazendo um projeto visando 2026 em diante, e que deve sim vir muito bem no próximo regulamento, pelo menos é a expectativa. Na Mercedes, nós temos Loic Serra, saindo para a Ferrari, o D'Ambrosio, sim, aquele D'Ambrosio, indo para a Ferrari também, e o Joaquino Vino, que era chefe de aerodinâmica, saindo da equipe, e de chegada tem apenas o Simone Resta, para a diretoria de desenvolvimento estratégico. Então, poucas chegadas grandes na Mercedes, e teve algumas perdas grandes também, numa equipe que já vem tendo essas partidas e chegadas há alguns anos, né? Agora, a Ferrari, Enrico Cardilha está saindo da equipe, indo para a Aston Martin, e também o Fabrizio Moncad, indo para o Williams, ele que era chefe de desempenho analítico. Nas chegadas, tem o Loic Serra, que é o diretor técnico, vindo da Mercedes, o D'Ambrosio, também vindo da Mercedes, que vai ser vice-diretor de equipe e chefe da Ferrari Driver Academy. Então, também a Ferrari aí, bem econômica, tanto nas partidas, quanto nas chegadas. McLaren perdeu o Sanches, que era diretor técnico, que ele está indo para a Alpine, mas chegou o Will Kirtney, da Red Bull, que é o diretor de esportes. E aí, vem o ápice do vídeo, que é aquilo que estamos falando há algum tempo com vocês. Na Red Bull, nós temos várias partidas de pessoas importantes. Adrian Newey indo para a Aston Martin, Jonathan Wheatley, que era o diretor esportivo, vindo para a Sauberaldi, Will Kirtney, que é o chefe de estratégia, indo para a McLaren, inclusive fala-se que a Hannah vai assumir essa posição, Vindanani, que é o chefe de desempenho, indo para a Alpine, Steven Winstoney, que era designer-chefe, está indo para a Williams, Michael Broadhurst, que era aerodinamicista, indo para a Alpine, e o Lee Stevenson, mecânico-chefe, indo para a Sauberaldi. Quais as chegadas grandes da Red Bull? Zero! Isso mesmo que você ouviu. Nós estamos falando de uma equipe que está implodindo, conforme citei também em outro vídeo, e agora você tem uma noção melhor ou maior de como está sendo essa implosão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete nomes grandes saindo da Red Bull, pessoas importantes de liderança e nenhum entrando. É extremamente estranho e claro que toda a circunstância da Red Bull atualmente, com a briga interna lá do grupo, os humores de uma possível venda nos próximos anos, os problemas com o Christian Rohnner, etc., só ampliam essa tese de que a equipe está implodindo e realmente deve ser vendida daqui a um tempo. Não vai ser imediatamente, não vai ser em 2025, 2026, mas daqui a um tempo ela pode estar já se preparando para isso, tanto é que não está chegando ninguém. Pode ser que a Red Bull contrate alguém, porque se ela vai ficar mais alguns anos, alguém ainda deve assumir esses postos, só que o que a Red Bull está fazendo, ela está anunciando reformulações com promoções dentro da própria equipe, ela não está contratando, ela está promovendo. Esse é um sinal de alerta grande dentro da Red Bull. Repito, movimento de mercado é normal, quem está vencendo vai perder muita gente, isso aconteceu com a Mercedes, aconteceu com o Ferrari, aconteceu com a própria Red Bull outras vezes, é normal, agora, perder tanta gente grande, num curto espaço de tempo e não contratar ninguém, e só fazer reformulação em meio ao caos, tem problema aí sim, a Red Bull está numa debandada absurda. Quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre o assunto, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, entrar no nosso canal de cortes, os cortes do podcast com o Adalto já estão começando a sair, então não perca essa oportunidade lá também. Um grande abraço, valeu e falou! E aí